Com uma extensão de 8,5 milhões de quilômetros, o Brasil é o país mais extenso da América do Sul e o quinto do mundo. O país tem vocação natural para o agronegócio devido às suas características e diversidades. Principalmente encontradas no clima favorável, no solo, na água, no relevo e na luminosidade. Mato Grosso se destaca no segmento, sendo responsável por mais de 10% do PIB nacional. O estado é considerado como a locomotiva da economia brasileira. A agricultura aqui anda junto com a pecuária, lavoura-pecuária, integração. E a gente pode reparar que ainda tem resto do maçai nas entrelinhas da soja. Isso na soja ajuda muito porque mantém a umidade na lavoura e controla ervas daninhas ainda também na lavoura. Esse rebanho peal hoje é um rebanho que fornece em cerca de 200 a 250 touros para venda todo ano. O que está agregando agora com a rastreabilidade é a bonificação que nós estamos recebendo, é a exportação para a Europa, a planta habilitada, acabamento e cota rio. Nós trabalhamos com um manejo rotacionado. Atualmente o gado está girando essa parte de engorda em três pastos. Então, em mais ou menos 15 dias o pasto descansa. Nós apostamos nessa atividade há 10 anos, certo? Numa região onde não se tinha o costume de criar ovinos como nós criamos, criar de maneira mais profissional. Além da parte rentável do negócio, a gente tem uma preocupação bem grande também com o meio ambiente e com o animal. Eu era pequeno, meu pai punhou na cabeça do arria, mexeu com o gado e gritava Vaco, Vaco. Então foi a primeira palavra que eu falei, foi Vaco. Não há dúvidas que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil por sua pujança no agronegócio. Vaco, Vaco.